E além de ter me apaixonado pelo esporte, eu queria tirar vocês desse sufoco, tá ligado? Porque, tipo, é muito difícil. E todo sorte de dia quando eu treinava ali, eu dava meu sangue naquele treino ali, era pensando em uma oportunidade pra conseguir tirar o senhor daí, tirar a senhora daí. E aí, chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo pra você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá pra você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. Dia oficial de falar com a família hoje? Oi, marcaram isso daí, né? Vamos ver no que dá, hein? Já faz um mês, né? Eles foram pra onde? Qual o nome da cidade que eles foram pra conseguir falar? Não, eu falei aqui com eles, eles conseguiram desenrolar lá com uma pessoa lá que é mais próxima do Pau Ferro. É pra onde eu ia até postar vídeo. Aí, então, lá, foi o que facilitou, né? Que é o tempo de chuva meio que dificultaria demais se fosse pra ir pra cidade, entendeu? Aí já é um pouco mais próximo desse local que eles estão. Aí eu falei, né? Na verdade, eu falei que ia ser hoje, né? Aí eu falei pra minha irmã, se o cara não me passou a informação direito, aí eu não sabia se ela tinha confirmado. Mas ela tinha confirmado. Aí eles foram. Aí eu falei, Pia, mas você não me explicou direito. Aí meio quebram as minhas pernas, né? Aí eu mais pronto. Aí eu parei que eu sei aqui, né? Aí desenrolou já. Tem um tempão, tá? Fala que eu já tô aqui em São Paulo, né? Sete meses. É um tempo considerável. Porque, tipo, eu fui criado desde pequeno lá. Mas eles, entendeu? Todo santo dia. Nunca, nunca, tipo, eu saía pra ir pra cidade. Passava dois dias na casa da minha avó, mas nunca um período tão longo de, tipo, sete meses. Não, isso nunca aconteceu. Aí, mano, todo dia eu lembro, mano. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia eu lembro, entende? E eu falei, porque não falei pra você, Braguinho? Serve como motivação. Motivação porque, mano, perdi essa oportunidade jamais. Porque eu não quero voltar pra lá, tipo, frustrado, não, mano. Lá é um local onde a possibilidade de você se dar bem na vida, quase zero, mano. E não é exagero, não. É quase nulo mesmo. E dá o sangue aí pra, quando eu voltar pra lá, Outras vezes pra cá, eu dar uma casa insana pra eles ficarem lá na cidade, entendeu? De aposentar eles de vez. Mano, eu ficava brincando com a minha mãe. Você fala, ela lembra. Você ligou a delegacia e fala com ela, ela vai lembrar, mano. Que eu falava, vou dar uma mansão pra senhora, 17 milhões. Eu falava isso, eu falava brincando, essa parte aí. Mas, assim, realmente, uma casa grande mesmo, entendeu? Que, tipo, de conforto total, pra, sei lá, pra quatro, cinco pessoas viver dentro e receber visita tranquilamente, entendeu? Vai ser essa a meta, mano. Vai ser a meta. Dá o sangue aí, vai ser por eles. Primeiramente, agradecer a Deus, né, mano? Agradecer ao Toguno, agradecer ao Venom, que foi o meu apoio quando eu cheguei na mansão Maramba. Agradecer a quem é integral, porque ele tá abraçando pra caramba. Tá abraçando pra caramba. Pra você vencer na vida, você sempre precisa fazer o seu trabalho, mas precisa dar a ajuda de alguém também, pra você conseguir chegar lá. E é o que aconteceu, as pessoas, graças a Deus, Deus botou as pessoas certamente no meu caminho pra ajudar eu a chegar no meu objetivo, que é ser atleta e viver no esporte, hein? E, consequentemente, eu vou conseguir ajudar a minha família. É isso. Sua mãe, como é que ela tá ansiosa pra falar com você? Não, provavelmente, né, mano? Eu falei que só tô falando aqui com a minha irmã. Pronto, opa, beça manhã. Já faz mais de um mês que eu não falo com a senhora, né? Queria saber se tá tudo bem aí, né? Tudo jóia? Tudo bem, hein? Tudo bem, mano? Tá, tudo bem, meu senhor. É isso. Tá. Tô aqui, na correria todo dia, né? Todo dia, todo dia. Buscando, né? Buscando um sonho que, além de viver no esporte, logicamente, é ajudar vocês, né, também? Porque a senhora sabe que aí a luta não é de brincadeira, né? É pesado pra caramba. Tirar paiu aí também do sufoco, né? Quero que sou. E como a senhora tá, tá bem? Era o sonho que meu filho queria, não era? Isso. A senhora lembra que eu falava pra senhora lá quando você tava lá na frente da porta e eu falava pra senhora que eu ia dar uma manção pra senhora que eu falava, quanto era o valor que eu falava? Eu lembro. Eu não sei, você tá aqui que sabe, eu lembro. Toda vez eu falava que eu ia ser o primeiro milionário da família, o milionário da família. Eu falava também, eu falava também que eu vinha pra São Paulo. Eu falava de certeza, não era? Era verdade. Isso. Eu sempre falei pra senhora, eu sempre acreditava, eu sentia a energia, eu tinha certeza e eu sempre fiz aqueles pesos de pedra e eu treinava. Não era, tipo, não era porque, tipo, lógico, eu amava o esporte demais, mas era porque, tipo, eu via que o esporte tava crescendo muito. E além de ter me apaixonado pelo esporte, eu queria tirar vocês desse sufoco, tá ligado? Porque, tipo, é muito difícil. Aí eu, tipo, desde pequeno eu trabalhei aí na roça e ajudando o senhor também, ajudando, trabalhando na roça, tipo, era muito difícil, muito difícil mesmo. Eu, tipo, eu via a luta, eu não falava nada, eu era, tipo, calado sempre, o senhor sabe, né? O senhor sabe, mas eu, tipo, eu observava tudo, eu sempre fui de observar e todo certo dia que eu treinava ali, eu dava meu sangue naquele treino ali, era pensando em uma oportunidade pra conseguir tirar o senhor daí, tirar a senhora daí e dar um... Eu falava, eu falava brincando, mas tinha muita verdade naquilo que eu falava, que eu ia ser o primeiro milionário da família, eu falava, não tô de brincadeira, mas eu falava cem por cento de... com... verdade cem por cento, eu tinha certeza absoluta e eu sentia isso e pode ter certeza que tá, cada vez que tá ficando mais próximo disso acontecer, isso depender de mim vai acontecer, depender de Deus também, que é a vontade dele. É, ou seja, talvez uma fazenda do senhor... Meu filho deu, meu filho fez, meu filho deu o melhor do meu filho, entendeu? O que meu filho encarou lá, eu não vou dizer que meu filho é o único só que encara por esse mundo da fora, mas meu filho fez ter força de vontade, entendeu? Meu filho fez aqui e dali porque meu filho teve força de vontade, força de vontade, estudar, e além do meu filho estudar, quando meu filho chegava da escola, né, seis horas da tarde, meu filho tomava uma fuguinha, tomava sangue, tomia alguma coisa e meu filho ia pro seu treino, entendeu? Então, meu filho vai chegar lá, os poderes dele da Virgem Maria vai porque meu filho lutou e tá continuando lutando e meu filho vai olhar o melhor do meu filho, quanto mais meu filho puder dar o seu melhor, e meu avô, meu filho continuando, porque eu sei o que meu filho fez, tá? Entendeu? E apesar de quando meu filho começou, meu filho estudava e ia pra escola, meu filho chegava cansado, e eu, logo nos primeiros dias que meu filho começou, eu fiquei até assim, meio triste um pouco. Por quê? Por causa que eu via que meu filho ia pra escola, quando meu filho chegava da escola, meu filho ia fazer seu treino, entendeu? Quando era de manhã, meu filho se acordava, meu filho ia fazer alguma coisa, entendeu? Pra quando fosse na parte da tarde, meu filho ir pra escola de novo. Quando chegar, meu filho continuava o seu treino. Então, meu filho vai alcançar seus objetivos, porque o Senhor é mais um, entendeu? E eu vou ter que dizer isso, que meu filho tenha fé nele, tenha fé no Senhor, entendeu? E nele mudar, tenha fé nele, e lute sobre o que vai alcançar seus objetivos, entendeu? Pode ter certeza, pode ter certeza. Todo santo dia eu ia postar vídeo lá, era tipo, porque era necessário, necessitava disso daí. Eu falava até pra pai, quando nós estávamos cuidando do gado lá, que eu estava aumentando a mídia, aumentando o seguidor. E ele me dava a moto pra mim lá postar vídeo, tipo, cerca de 5km de distância. E eu ia todo dia postar, todo dia eu ia postar, todo dia eu ia postar. E era difícil, por conta que tinha que gastar também até com a moto, entendeu? Manutenção dessas paradas. Oi? Quando você começou a fazer lasqueza, eu não tinha conhecimento desse tipo de esporte, né? Mas pelo menos eu olhava pra você fazendo lá, eu digo, não. Ah, uma coisa é séria, pelo menos pra saúde vai servir, eu calado e eu sozinho. Pelo menos pra saúde vai servir, né? Mas eu acho que quando eu vir aquele jeito, sei lá, que o Paulo Ferro me mostrou, e eu ir subindo, eu digo, a coisa é séria. A coisa vai ser séria. Aí quando você, nas duas vezes na rocha, eu digo, a coisa é séria. Aí eu, aí pronto, eu vi aqui, quando você ia ter futuro, e vai ter que sair Jesus. Aí eu passei, passei a ver com alguém com a maior qualidade. E não esqueça, meu filho, não esqueça do que mãe, do que mãe passou pra meu filho, viu? Nunca esqueça, viu? Senhor, nunca esqueça, entendeu? De Deus, de Deus, esqueça de seu nome. Eu sempre nasci, nunca esqueça do nome do Senhor, viu? Pode deixar, mãe, pode deixar. Logo, logo, quem sabe eu apareço de surpresa, que eu falava pra senhora. Talvez não apareça com o carro, mas eu vou aparecer na porta de casa aí, pedindo copo d'água à senhora que eu falava, brincando. Dá certo, sempre dizia, dizia a mãe que, quando mãe eu esperasse, ia fazer uma surpresa a mãe, que mãe eu ia reconhecer, não foi? Isso, que eu tinha certeza que eu falava, eu falava com certeza, que eu apareci aí. Sim, na hora que chegar eu reconheço. Falei que ia passar 10 anos em São Paulo. Calma, cabeça fria, não se agonei pra viver, cabeça fria. Quando meu filho, quando meu filho, quando der pra meu filho ligar pra mãe, que meu filho tiver desacupado tudo, meu filho liga. Não liga que sempre tá aqui pra casa de Bruno, que Bruno sempre seu pai tá aqui, entendeu? Aí Mariana passa, Mariana passa pra gente, entendeu? Eu comecei com o Jefinho, o texto, o Jefinho teve lá, o texto, o Jefinho teve ontem, entendeu? E nós conversemos, entendeu? Mas, tipo, não tem como eu ligar pra ela aí, né? Só ela tem que ligar pra mim. Quando a senhora for aí, sei lá, aí a senhora faz a ligação, eu sempre tenho internet aqui, eu recebo, que nem o pai faz aí, né? Eu sei, certo. Nós estamos com muita saudade dele. Com muita saudade e orgulho dele. Com muita saudade e orgulho dele, entendeu? Todo mundo assim eu tenho orgulho, só tenho três, eu tenho mais todos os três. Eu nunca te saí do tanto que gosto dele, porque eu não... O amor que eu tenho nos meus filhos é guardar só pra mim e Deus. Por causa que... Era a consciência, era a coisa que... não dá pra dizer não, ao fim. Mas o meu amor é grande, só sabe eu e Deus, porque eu penso em eles todos, todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora eu penso nisso. E nós também, meu filho, estamos com muita saudade de meu filho, mas é assim mesmo, a vida é assim, entendeu? Mas... Tem que voltar, né, pra encarar tudo aqui, cara? Eu falei que se vá, porque teve a oportunidade pra vir, entendeu? Aí, quando disse a oportunidade pra vir pra São Paulo, eles vá. Eu ajudava pra caramba lá, mas tipo, era um sonho, né? Eu disse vá, vá, vá. Apoiou demais e tive que vir, e vim, né, mano? Eu vim, é a oportunidade da vida. E estamos aí. Não, eu sei sonho, eu sei sonho, eu vou chegar lá, eu vou sair de Jesus. Meu sonho foi ali, eu sempre pensava, será que um filho meu vai chegar em alguma média, assim que não se chegar lá, que era o meu sonho, né? Mas, não deu? Mas, o meu filho chegar, devem chegar, é tudo. É o maior orgulho que eu tenho em vocês. E nós estamos bem, meu filho. É pra Deus, meu filho. Tão me levando aí, trabalhando, né? Na luta que você sabe, né? Estamos com salvo, estamos com todas as áreas. Estamos com salvo, né? E o meu filho também. Estão feliz, vocês estão felizes, eu estou feliz. Não importa o que eu estou passando. Pois é isso, qualquer hora eu vou aparecer aí de surpresa. Não vou nem avisar, vou nem avisar. Eu pedi meu copo d'água. Pode ver a mãe que vem. Pois eu vou aparecer, eu estou dizendo. Vou aparecer de surpresa aí pra senhora. Eu vou vir pra casa de mãe de pai de pai de pai de pai de pai de pai. Eu vou hoje, vou amanhã, a hora que tem pra mim, não chega de surpresa. Meu filho já sabe, não é, né? Tá, e pronto. É isso. Vai fazer a surpresa a mãe que eu mande conhecer aí. Vou fazer, vou fazer. Pronto. Era só o que faltava, né? Pra dar aquela aliviada. Agora, aguenta, aguenta que o Hermes vai vir como? Sinistrão. Eu vou parar não, só bora. Cada vez que eu estou mais próximo. Não paro, já era, mano. É isso aí, rapaziada. Não importa a dificuldade. Você pode estar, mano, no meio do deserto. Se você coloca a Deus na frente e tem dedicação, isso é papo reto. Se você tem dedicação e coloca a Deus na frente sempre, mano, não tem como. Não dá errado nunca. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então é isso, rapaziada. Acredita no seu sonho. Se alguém diz que não dá, mano. Se você desacreditar de você, já se f***. Já perdeu o jogo. Mas se você acreditar em ti, mano, pode ir pra cima que confere em Deus. Você vai trombar com a galera que acredita no seu potencial aqui, ó. É isso aí. Tamo junto, hein? Deixa o like, curta, compartilha. E bora bugar o mundo. O Hércules ainda vai ser espalado mundialmente, hein? Amém? Amém.